outro post do Casey ele não cansa, ele não se cansa ele sabe que a ideia é ruim, mas aí ele vai e faz, o Casey esses dias lançou um post no blog dele e ele fez o lançamento da Runes é uma técnica pra tornar mais barato no Bitcoin a criação de tokens, porque o BRC20 bagunços, o TXOs e tal já não bastava recentemente os originals, ele ter proposto uma reorganização dos números dos originals, então aquilo que era pra ser imutável, pode ser que deixe de ser, numa renumeração as pessoas que adquiriram determinados originals por causa daquele número específico do Satoshi, eles vão e trocam o número por quê? Porque não tá na rede do Bitcoin, tá numa rede fora, numa rede onde pode se manipular, todo mundo fala, é NFT no Bitcoin, é imutável aí você compra e o a sequência, os números mudam, por quê? Porque pode mudar, os nós que rodam a rede paralela são tão poucos que eles vão, atualizam mudam e mudam, e dane-se o usuário né? Aí o Casey, esses dias veio aí e falou, olha, então é, primeiro ele começa se explicando, eu não sei se criar um novo protocolo de tokens fungíveis no Bitcoin é uma boa ideia, a maior parte dos tokens são scam e meme, mas parece que eles não vão desaparecer tão cedo, então assim como os cassinos não vão desaparecer então, por que não, né? é ruim, é, o pessoal vai usar pra atrapalhar, por que não, né? Por que não? É uma outra ideia terrível terrível, né? Quanto pior melhor ideia pra token fungível aí, então toma, mais uma ideia de token fungível pra vocês aí no Bitcoin tá aí, então, mais um protocolo que o Casey lança, a explicação do token tá aí ele compara, ele explica, fala ah, o BRC20 é horrível por causa dos UTXOs, tal, é complexo RGB, é complicado e tá aí um tempão, ninguém adota Counterparty, porra, Counterparty tem de antes do Ethereum existir foi o primeiro, primeiro, ah primeiro tipo de NFT, né? Tokens criados no Ethereum aí, super antigo, tal, mas, né? E o Omni Layer, a mesma que foi criada lá pra lançar o Tether, né? Inicialmente E os Taproot Assets, que vão acontecer lá com o Taro Protocol também, depende de dados off-chain, então eu tive uma ideia aqui, é horrível a ideia é horrível, mas tá aí, ó, pra vocês fazerem coisas horríveis, né? No Bitcoin Então o Casey lançou aí mais um Esse tipo de coisa deveria aí ele finaliza também se explicando Esse tipo de coisa deveria existir? Ah, eu acho que não, não sei Não sei, eu não sei, né? Mas é simples Daí vai Toma aí pra vocês Então, falando do Rune Ruim o suficiente pro cara achar que é uma boa ideia lançar É isso Por isso que eu sempre falo Eu sempre falo Não duvide da capacidade humana de fazer cacas De fazer cacas Eu sempre falo Não é porque você pode fazer que você deve fazer Sempre falo, né? Então, tá aí Mais um formato de token que vai aparecer no Ethereum agora Não, no Ethereum não É tão comum, né? Falar Aparecer um token novo no Ethereum Mais um token novo que vai aparecer no Bitcoin agora Tá? O que eu realmente espero é que essas coisas que a teoria dos jogos do Bitcoin continue se mostrando forte pra esse tipo de coisa não ganhar atração porque hoje o Bitcoin é tratado como um commodity não tem ainda os reguladores não tem nenhum tipo de proibição não tem nenhum tipo de perseguição as foras veladas não tem nenhum tipo de perseguição o próprio Gary Gensler diz, né? Tudo é security menos o Bitcoin tudo que não é Bitcoin é security tá muito claro a forma como o Bitcoin trabalha a descentralização do Bitcoin a teoria dos jogos o alinhamento de tudo o balanceamento de tudo das expectativas dos incentivos tá tudo muito claro no Bitcoin quando você começa a criar esses outros modelos que não são um modelo tradicional do Bitcoin um modelo mais modelo pelo qual o Bitcoin foi criado que é pra fazer transferência de recursos na internet ponto né? sem o intermediário você pode pode começar a trazer o radar dos reguladores pra cima do Bitcoin e começar uma infeição de saco que hoje não tem hoje ela não existe tá? mas pode vir a ter já falei várias vezes eu não sou contra a inovação mas nem tudo que eu gostaria de criar eu acho que deveriam ser criadas saca? não é porque eu posso que eu devo eu sempre carrego isso e eu sempre falo isso aqui na live existem coisas que a gente não pode ser inconsequente de lançar só porque a gente quer lançar pra poder fazer nome em cima sabe? Satoshi Nakamoto deu uma aula exemplar em cima disso pois é né? então nem tudo por isso que eu sempre falo aqui quer fazer os principais desenvolvedores de inovação de verdade eles estão todos anônimos por quê? o cara não precisa o ego dele tá trabalhado o suficiente pra não primeiro não precisar vincular e trazer holofotes pra si mesmo e segundo pra própria segurança né? então assim cara eu não sei o real Satoshi falou isso falou o quê? o... eu perdi aquilo do que você tá falando não o Satoshi nunca falou de ah eu vou sumir aqui porque é o meu ego se ele tivesse se o ego dele fosse maior do que o que ele tava fazendo ele teria aparecido ele teria pego todos os louros do Bitcoin pra ele teria pego todos os louros do Bitcoin pra ele tá? ele não precisa falar às vezes ele não precisa falar às vezes a atitude prova a atitude fala por si só né? é isso você falou que já demonstrou isso né? foi o real Satoshi o Satoshi demonstrou né? Satoshi demonstrou aquele que fala que é o Satoshi real Satoshi tá falando do Craig Wright do fake Toshi eu não peguei eu não peguei você tá falando do fake Toshi é uma piada de mau gosto sem tamanho né? aquilo é uma piada sem tamanho a gente pegou todas as vezes que ele pegou mentindo né? pegou mentindo a gente pegou ele mentindo várias vezes a gente já trouxe aqui na live com documentos endereços que ele falou que eram dele a gente mostrou o cara falou assim Satoshi é fake que eu posso provar a lista de endereços que o Craig Wright falou que era dele da mineração lá do início do Bitcoin o cara pegou e assinou não recentemente já faz dois anos né? assinou uma porrada de transação falou não sei o Craig Wright não sou eu aqui eu não sou Satoshi Nakamoto o cara ainda não sou Satoshi Nakamoto o cara foi lá assinou uma porrada mais de 100 wallets mais de 100 wallets e assinou mensagens falando que o Craig Wright era uma farsa tirando é um é um sei lá o que que o Craig Wright o cara foi lá e que o Craig Wright o cara foi lá